O que você espera de um parque inaugurado há poucos meses? Que tudo funcione, né? Mas essa não é a realidade do reservatório do Córrego Água Vermelha, em Sorocaba, onde tem até uma pista de caminhada. Depois de receber um investimento de 10 milhões de reais, ainda falta iluminação. Um problema que traz sensação de insegurança para quem frequenta o lugar. É só anoitecer que o problema aparece. Esse breu aí é a pista de caminhada do reservatório do Córrego Água Vermelha, em Sorocaba. Você fala assim, vamos correr oito horas da noite sem cara? Não. Por quê? Porque está muito escuro. Já está muito escuro. Aí mais tarde ainda fica mais perigoso. Impossível. Nem pensar. Não. Não. Essa é a maior reclamação de quem pratica atividade física por aqui. Se tivesse claro, era bem mais gostoso, mais seguro. A única iluminação que tem ou vem dos carros ou do comércio ali perto. O poste que tem na rua não dá conta de garantir a segurança do pessoal. A prefeitura gastou 10 milhões de reais para construir esse parque. Começou em junho de 2015 e deveria ter ficado pronta em um ano. Só que isso não aconteceu por um pequeno detalhe. Apaga só a luz, Hamilton. É assim que os moradores encaram todos os dias. Detalhe, não são nem sete horas da noite. O pior é que está tudo pronto, olha. Tem tubulação e até suporte para o poste. Por enquanto, a tubulação está inteira. Não foi alvo de vandalismo. O local foi inaugurado há quatro meses e nada da prefeitura aparecer. Enquanto isso, o pessoal está fazendo o que pode. Enquanto isso, vamos na luzinha piscando. Aí os meninos achando engraçado. Mas tá bom. Por enquanto, é assim. Olha, a prefeitura de Sorocaba informou que o edital de concorrência para contratar a empresa que vai instalar a iluminação do parque está em fase de conclusão.